Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar o que eu tô fazendo pro meu cabelo pra não precisar cortar ele durante esse tempo que eu estou pretendendo ficar sem cortar Eu já tô sem cortar meu cabelo faz um ano já, mais de um ano Um ano e alguns meses E eu não corto nem as pontinhas, tá gente? Então eu vou falar pra vocês hoje o que eu ando fazendo O que eu fiz no mês de janeiro e fevereiro E o que eu vou continuar fazendo porque é o que tá dando certo Todas as noites antes de dormir eu pego um pouquinho de azeite de oliva Eu vou fazer com vocês agora Deixa eu pegar aqui Eu tô usando esse azeite de oliva aqui Tá falando que ele é extra virgem, 100% italiano Mas isso acho que não importa muito O que precisa ser 100% puro, tá gente? Procure evitar aqueles óleos, aqueles azeites que tem algum outro tipo de componente A não ser que seja mistura de vários óleos vegetais, tá? Daí não tem problema Mas se for óleo vegetal que tem parafina, que tem silicone e essas coisas Eu não recomendo muito, tá? Então eu só acho que são 100% vegetais mesmo Eu tô fazendo com azeite de oliva porque é o que eu tô gostando mesmo Não me incomoda o cheiro Vocês sabem que eu sou apaixonada por azeitona Então cheiro de azeite... Ai gente, eu adoro, é sério Então... E outra coisa Já que você vai fazer à noite, de manhã já não vai mais estar com o cheiro, tá? Então não precisa se preocupar tanto com o cheiro Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Eu pego um pouquinho de azeite Eu coloquei só um pouquinho mesmo, tá gente? Quer dizer, pra mim isso aqui é pouquinho, né? Eu tenho bastante cabelo, então pra mim isso é pouquinho Então eu espalho assim E todas as noites antes de dormir Eu venho com azeite de oliva E vou aplicando assim, gente De baixo pra cima Pra não estragar os cachos, tá? Então eu aplico assim Todas as noites antes de dormir Porque isso aqui vai tratar o teu cabelo, gente Ele vai hidratar, vai nutrir o teu cabelo Então você não vai estar precisando ficar cortando o teu cabelo Porque as pontas vão estar bem cuidadas E é isso que eu faço Todas as noites antes de dormir E o que sobra Eu vou espalhando pelos fios Só que sempre amassando, tá? Nunca passa assim Porque assim vai desmanchar os teus cachos Sempre passa a favor dos cachos Então você vai amassando Sem medo Porque não vai desfazer os cachos Porque você tá trabalhando a favor do teu cabelo E aí você amassa o teu cabelo Com o que restou, tá, gente? Não vai passar aquilo tudo logo de uma vez no comprimento Porque teu cabelo vai ficar oleoso E do jeito que eu faço, gente O cabelo não fica oleoso no outro dia Porque durante a noite você vai se mexendo O teu cabelo absorve O excesso geralmente fica também na fronha de cetim Se você usa fronha de cetim pra dormir Ou fica na fronha do travesseiro Eu troco a fronha do meu travesseiro Um dia sim e um dia não Então pra mim não tem problema Outra coisa que pode surgir dúvidas Se deixa a pele oleosa Gente, a minha pele é muito oleosa Mas quando eu uso algum óleo vegetal A minha pele não fica oleosa Tinha uma época até que eu tava tratando a oleosidade com a minha pele Com óleos vegetais Porque a gente sabe que Quando a nossa pele tá É... Saindo muito óleo É sinal de que ela tá precisando Então eu passava azeite Eu passava óleo de coco no meu rosto Pra estar tratando a oleosidade Mas eu parei um pouquinho Só pra dar um tempo mesmo Porque eu queria experimentar outras coisas E dava super certo Então... É... Esse tratamento não deixa a minha pele oleosa, tá? Então não precisa se preocupar com isso E... É isso, gente Eu fiz isso no mês de janeiro, fevereiro E agora eu vou começar também A fazer em março E eu vim só compartilhar aqui com vocês Pra quem quiser experimentar junto comigo Tá fazendo aí na casa de vocês E daí vai me falando o resultado Gente, eu não corto o cabelo Desde novembro de 2013 Foi a última vez que eu cortei meu cabelo E as pontas do meu cabelo não são ressecadas Não tenho ponta dupla Não tenho ponta queimada Não tenho ponta espigada E... É isso que eu faço, tá? Então... Dependendo do tempo, assim Do clima Eu vou mudando de tratamento Mas agora... Eu tô fazendo esse Então... Eu só vim compartilhar mesmo com vocês E eu espero que vocês gostem Eu vim falar, gente Porque muita gente me pergunta Daí, o que você tá fazendo no cabelo Pra não precisar cortar nem as pontinhas E é basicamente isso, tá? Fora os outros tratamentos naturais que eu faço Que eu sempre compartilho aqui com vocês Mas especificamente pra tratar as pontinhas do meu cabelo É isso que eu tô fazendo Meu cabelo ficou um pouquinho pesado Porque eu já tinha aplicado na noite anterior E de manhã, gente A única coisa que eu faço no meu cabelo É sacudir ele De um lado Pro outro E tá pronto É isso que eu faço É isso que tá salvando as pontinhas do meu cabelo agora Então quando eu mudar de tratamento, gente Eu venho falar aqui com vocês Me fala nos comentários Se você também vai estar testando esse tratamento no seu cabelo Gente, eu tô há um ano e meio quase sem cortar o cabelo Então é o que tem salvado as minhas pontas Eu não corto nem as pontinhas do cabelo E as pontinhas do meu cabelo são super saudáveis Se não fosse, gente Eu não ia ficar nessa de não cortar o cabelo Porque eu prefiro ter um cabelo saudável e curto Do que ter um cabelo lá no pé E todo danificado Ninguém merece, né? Então é esse o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram da dica Me fala, tá? Me fala nos comentários Agora eu tô procurando responder todo mundo, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta Alguma dúvida Alguma questão Me fala sempre no vídeo mais recente Me fala nos comentários o que você achou O que você tá fazendo também Pra não precisar estar cortando o seu cabelo de 3 em 3 meses Tem muita gente que acredita que Se você não cortar o cabelo de 3 em 3 meses O seu cabelo não vai crescer Mas isso não é verdade, tá, gente? Isso é um mito daqueles assim Que a gente já tá cansado de saber Eu espero que vocês consigam manter As pontinhas dos cachos de vocês Bem cuidado Pra que o cabelo de vocês seja comprido E saudável, tá? Um super beijo pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de clicar em gostei pra mim Pra me ajudar na divulgação desse vídeo Se você gostou também Compartilha nas suas redes sociais Pra tá divulgando o nosso canal Que é tão lindo Eu vejo vocês no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau